Se quiser colocar as fitinhas na phaser aí, coloquei o adesivo em vinil branco, onde era prata, aqui eu coloquei um preto, coloquei um preto fosco, jateado, e mandei fazer esse adesivo, paguei 20 reais, 10 reais cada lado, coloquei preto aqui, que era prata, aqui também, que era prata, eu coloquei branco, e aqui que era branco, eu coloquei o preto jateado, eu estou pensando em colocar aqui também, para tirar essa cor daqui, colocar um branco aqui, e aqui eu coloquei um fio de carbono, e as fitinhas dianteiras, ah pessoal, também eu fiz uma mudança aí do painel, que eu coloquei aquele painel, eu mesmo fiz, deixa eu ligar aqui o painel para vocês verem, apaguei a luz, vou ligar aqui, está vendo aquele blackout, ficou bem bacana, é muito fácil de fazer, no meu caso aqui eu não coloquei a mesma película, então, eu tenho a película aqui, a original ela está aqui no vídeo, eu até deixei aqui, a original, eu deixei grudada aqui, essa é a original, deixei aí só por precaução, mas eu acabei comprando no Mercado Livre, paguei 10 reais, e aí é muito fácil, muito fácil para trocar, até com um secadorzinho de mão, dá uma esquentadinha, bem de levinho, muito fácil mesmo trocar, e ficou bem bacana durante o dia também, dá para visualizar bem, e essa cor escura, combinou, o painel escuro, combinou com a cor da moto, eu deixei onde era prata, eu fiz tudo preto, ah, coloquei o cavalete também da Scan, vou mostrar aqui embaixo, o cavalete da Scan, da máquina Scan, muito bom, acabei de colocar também, muito bom, fixa bem, está bem firme a moto, e é isso aí pessoal, estou pensando a minha próxima modificação que vou fazer, vai ser nessa rabeta aqui, aqui é o seguinte, ela tem dois gomos aqui, está vendo, eu estou pensando em cortar ela aqui, e reduzir esse gomo aqui pela metade, e aqui pela metade, para não ficar um gomo só, para ficar os dois, o degrau, e reduzir mais essa placa para dentro, eu acho ela muito esticada para fora, eu também fiz aqui também, o escape aqui, de fibra de carbono, fiz aqui também de fibra de carbono, e aqui atrás, isso aqui foi o mesmo que fiz, qualquer um consegue fazer, o mais difícil é fazer essa curvinha aqui, aqui eu emprestei a moto, meu cunhado acabou arranhando aqui, eu acho que foi ele, não sei, mas enfim, e os adesivos também, ficou bem bacana, tem um nome, fez aqui, está dando reflexo, mas ficou bem bacana, e o pessoal que quiser fazer essa adesivagem aí, eu paguei, foi R$15,00 no metro, comprei aqui na Duque de Caxias, aqui em São Paulo mesmo, e o adesivo eu paguei R$60,00 no Mercado Livre, o cavalete eu paguei R$110,00 no Mercado Livre também, e a película, acho que foi R$15,00 na película, que eu tinha comprado aqui no Mercado Livre, ficou bem legal, viu, se o pessoal quiser fazer aí, tiver dificuldade aí de fazer também, pode mandar aí um alô aí que eu respondo aí, está ok, valeu galera, abraço.